Olha o que a saudade faz comigo Inventei de ouvir um áudio antigo e chorei Lembrei Da sua voz aqui no meu ouvido Eu jurava que tinha esquecido Mas quando eu vi suas fotos, fui ladeira abaixo Aí eu fui ficando preocupado Senti saudade daquela conversa Até tentei acelerando o áudio Mas a saudade não passou depressa Eu já digitei Digitei de novo, eu já te xinguei Enviei e apaguei pra todos Escrevi te amo, te odeio, me esquece Volta comigo, olha o que a saudade faz Eu já digitei Apaguei, digitei de novo Eu já te xinguei Enviei e apaguei pra todos Escrevi te amo, te odeio, me esquece Volta comigo, olha o que a saudade faz Olha o que a saudade faz comigo E vintei de ouvir um áudio antigo e chorei Lembrei Da sua voz aqui no meu ouvido Eu jurava que tinha esquecido Mas quando eu vi suas fotos, fui ladeira abaixo Aí eu fui ficando preocupado Senti saudade daquela conversa Até tentei acelerando o áudio Mas a saudade não passou De pensar Eu já digitei Apaguei, digitei de novo Eu já te xinguei Enviei e apaguei pra todos Escrevi te amo, te odeio, me esquece Volta comigo Olha o que a saudade faz Eu já digitei Apaguei, digitei de novo Eu já te xinguei Enviei e apaguei pra todos Escrevi te amo, te odeio, me esquece Volta comigo Olha o que a saudade faz Eu já digitei Apaguei, digitei de novo Eu já te xinguei Enviei e apaguei pra todos Escrevi te amo, te odeio, me esquece Volta comigo Olha o que a saudade faz Eu já digitei Apaguei, digitei de novo Eu já te xinguei Me escrevi te amo, te odeio, me esquece Volta comigo Olha o que a saudade faz Olha o que a saudade fez comigo Olha o que a saudade fez